Rapaziada, antes do vídeo começar, só quero alertar vocês que, tipo, essa posição da câmera não vai ser fixa, tá? Por quê? Ano novo, vida nova, vai o quê? Vai dar um rolê. O que aconteceu? Levei o tripé que eu uso pra gravar aqui o react pra vocês, porém, eu acabei perdendo. Então, alguns próximos vídeos aí, vai ser essa posição da câmera até o outro tripé chegar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos estar continuando a série Cheater Analisa. Então não esquece, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo caso você não seja inscrito, ativa o sino de notificação. E se você é novo aqui e não sabe o que é essa série, é uma série de react aqui no meu canal do YouTube. E qual a diferença? A diferença é que eu analiso a partida por completo. Vendo jogadas individuais, coletivas, erros do time inimigo, o que você pode ou não fazer em um clutch, situações, esse tipo de coisa. Aí eu vou falando tudo o que vai acontecendo pra que isso possa agregar na jogatina de vocês. Porque provavelmente alguma das situações que vocês veem aqui no vídeo, vocês passam e às vezes algumas vocês não sabem o que poderia ter sido feito. E aqui eu te dou a solução. Então sem mais delongas, hoje vamos reagir ao vídeo do menino Bruno Gamer 100k. Primeiro kill e o leque já saiu da sala. Head shot, chute, falou que todo isso... Mano céu, que título é esse velho? Coloca vírgula, sei lá. Enfim, o link tá na descrição, tá? Tá aí, eu tenho uma janela lá, eu vi o cara passando. Caraca, você tá travando do menino. Meu primeiro kill aqui, chutando meio. Meio perdido no mapa, enfim. Por que você tá varando a caixa se seu time tá avançado, cara? Conseguei o primeiro kill, o cara tava no meio da smoke. Pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é a sala for fun, né? Vamos ver o que vai fazer de novo. Você tá varando o que aí, cara? Meu... O macro tá bom, hein? Já entregou... Cara, por que você tá varando o fundo, velho? Seu time tá avançado fundo, amigo. Jesus, você tá perdido, cara. Por que você... Que granada é essa, cara? Seu time tá avançado carneiro, meu Deus. Cara, ele vai conferir o cara, velho. Bruno? Bruno? Alô? Terra te chamando, Bruno? O que que você tá fazendo, cara? Você não olha pro minimapa? O que que é isso, cara? Seu time tava avançado carneiro, você tava varando caixa e jogando granada. Poderia ter alguém do seu time ali, cara? E você ia fazer uma granada no pé do seu time. Aí o cara vai lá, te reporta por antijogo, você toma ban. Aí você fala que o ban foi injusto. Vamos lá. Parou ali. Primeira caixa. Vai voltar. Ah, Bruno. Você não tá voltando pra base não, né, Bruno? Bruno. Bruno. Ai, meu Deus, cara. Bom, ainda bem que essa é o Farfã. Ainda bem, Bruno. Por que bang é... Bruno. Que bang é essa, Bruno? Bruno, por que você tá confirmando varanda, Bruno? Seu time já avançou, Bruno. Oh, Bruno. Já morreu, Bruno. Vai buscar o C4, cara. Cara, pelo que eu vi aqui, o PC dele não é tão bom, tá, rapaziada? Então, se o vídeo tiver meio, sei lá, travando com o C4. Ô, Ney, dá uns varados aleatórios, cara. Bruno, seguinte, cara. Eu vou te ensinar a varar, tá? Baseal. O respawn do GE é em cima, tá bom? Se você for varar, você vai lá em cima. Se você quiser varar embaixo, é apenas pessoas passando, Bruno. Que vem debaixo da varanda e vai ver. Aí você consegue varar. Agora, esses varados que você tá tentando aqui, não faz sentido nenhum. Oh, Bruno. Bruno, você não... Bruno, seu time tá avançado fundo, Bruno. Para com isso, Bruno. Por que essa granada, Bruno? Bruno, aperta W, Bruno. Aperta W, Bruno. Vai, Bruno. Você não vai fazer... Bruno. Você não tá... Carneiro. Porra, Bruno. Agora que é pra chutar, você não chuta, Bruno. Aí, agora ativou o macro. Cadê, cadê? Vai, Bruno. Picuda esse moleque, Bruno. Bruno. Você não vai ficar aí até o final do jogo, Bruno. Ajuda, ajuda a nós. Não, 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 Bruno. Você não vai fazer isso comigo, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Bruno, se você ficar encostado no carneiro, dá pra ver sua arma, Bruno. Então, o cara pode ir lá e te varar e te matar, Bruno. Bruno, desencosta do carneiro, Bruno. Você tá vendo o cara varando lá, Bruno. Atira lá, Bruno. Por que você tá atirando à direita, Bruno? Atira na esquerda, Bruno. Não, você não vai fazer de novo, né, Bruno? Não, Bruno. Não, você tá jogando granada no seu time. Até acelerei. Eu acelerei o vídeo. Eu não sei qual fiz. Ainda bem, ele errou a granada. Meu Deus, Bruno. Você joga pro time inimigo, Bruno. Que isso, meu Deus. Ô, Bruno. Seu time já conferiu todos esses pixels, Bruno. Aperta W, Bruno. Não, você não vai voltar não, né, Bruno. Você não vai voltar à base não, né, Bruno. Meu Jesus Cristo, Bruno. Ô, Bruno. Ainda bem que você matou, Bruno. Porque se você morre, eu ia xingar, Bruno. O Bruno é o cara que só conhece um lado do mapa. Base e fundo A. Vai lá, Bruno. Boa, Bruno. Você cortou o vídeo... Ah, cortou o vídeo, Bruno. Ajudou nós, Bruno. Tá, esse varado é válido. Se tira esse varado também é... Até aí tá ok, Bruno. O GR tá ok. Você só conhece o fundo, né, Bruno. Que smoke é essa aí, Bruno? É pra tapar a visão de quem essa smoke aí, Bruno. Bruno, teu time tá avançado fundo, Bruno. Olha o minimapa, Bruno. Não precisa mirar fundo, Bruno. Bruno, seu time tá avançado varanda, Bruno. Vai direto, Bruno. Vamos lá, hein. Ó, Bruno entre freg, ó. Entre... Ó, entre... Ó o bug de paz que faz barulho dele, ó. Ouviu o que tem em cima da base, Bruno. Tá direto. Bruno, levanta essa mira. Bruno, você tá ignorando o cara, Bruno. Tem um cara a meio, Bruno. Que bom que seu time matou. Jesus, Bruno. Levanta a mira, Bruno. Você... O cara não tá com de vida pra você acertar o pé, Bruno. Boa, Bruno. Até que a Barretes quer acertar o pé, Bruno. Agora, a smoke que você gastou lá, você poderia fazer porca, Bruno. Mas ainda bem que o cara que tá contra é surdo e cego, Bruno. Aí não te viu, você matou ainda. Vamos lá, Bruno. Janela B. Bruno, começo do round... Não dá pra alguém tá aí, tá? Agora que eles estão chegando aí perto, Bruno. Aí você tira a mira, Bruno. Ô, Bruno. Ajuda eu, Bruno. Ajuda eu. Vai, agora você tem que conferir o fundo. Porque o seu time não puxou fundo, Bruno. Aí, agora... Me ajuda, Bruno. Me ajuda, senão não dá, Bruno. Bruno. Levanta essa mira, Bruno. Ai, Bruno. Vai, que é esse, Bruno. Boa, Bruno. Jogou muito aqui. Bruno valoriza. Nossa, ainda matou pelo pé. Olha só, mas nunca mais... Tipo... Para aí, Bruno. Para ali, Bruno. Ô, Bruno. Bora lá. Bruno, seu time avançou fundo, Bruno. Você não vai mirar lá, não, né? Ô, Bruno. Bruno. Vai mirar. Caralho. Olha a posição ali, filho. CFS, menino. Que bang é essa, Bruno? Tu quase se cegou, Bruno. Essas granadas, Bruno. Não faz isso, não. Caralho, vi... Como é que ele... Como é que ele matou esse cara? Tira do céu tudo, trono. Bruno, acabou o round, Bruno. Acabou, Bruno. Não tem inimigo mais, Bruno. Pode parar de procurar. Vai, Bruno. Vara lá, Bruno. Ô, Bruno. Bruno, cara... Hum... Eu não vou falar, não. Não vou. Não vou, não. Vai, Bruno. Mira fundo e garante isso aqui, Bruno. Bruno, seu time tá varando a roxinha. Bruno, você acabou de vir da janela, Bruno. É impossível o cara tá atrás de você, Bruno. É impossível, Bruno. Por que você gasta suas granadas assim, Bruno? Bruno, seu time já tinha amassado varanda. Que bom que você ainda acertou o tiro. Bruno, tu terminou o mito? Cara, eu tô vendo aqui agora, velho. Quando ele mata, ele tá com o bagulho de mito? Como é que tu terminou o mito, Bruno? Gente. O Bruno terminou o mito? Gente. Se o Bruno jogando assim ficou mito, vocês podem pegar Top 100 ainda. Depois desse vídeo, eu não duvido mais de nada. Seguinte, gente. Brincadeiras à partes. Bruno, se eu estiver assistindo, Bruno. Por favor, preste atenção em tudo que eu falei, Bruno. O seu maior erro, Bruno. Posicionamento de mira e minimapa. Ah, pãozinho, mas eu tenho PC ruim. Não é, desculpa. Você conseguiu matar 11 no ForFan? Matou 11? Só que é assim, Bruno. Minimapa não influencia em PC. Qualquer PC você enxerga minimapa, Bruno. Qualquer PC, você sabe das granadas que você tá fazendo, Bruno. Preste mais atenção no minimapa, no que seu time tá fazendo. E no tempo do round, Bruno. Eu não consegui ver, tipo, uma jogada muito boa que sua ou algo do tipo... Foi bom de eu pegar esse vídeo, porque, tipo, eu consegui ver bastante erro. Lembrando, é crítica construtiva. Ele é um jogador casual, mas que terminou o mito. Deus lá sabe como. Se ele tá pensando em evoluir, a Katia, essas críticas. Olhar minimapa. Posicionamento de mira. Prestar atenção onde vai fazer granada. Não sair varando, tipo, lugar aleatório. Tem lugar específico pra você varar, pra você conseguir kill. Então, assim, prestar atenção nisso. Tenta assistir bastante vídeo de competitivo. Seja de youtuber que você segue, alguma coisa do gênero. Tentar melhorar um pouco a sua noção. Que, tipo, tá faltando. Enfim, se o Bruno é mito, quem somos nós para julgá-lo? Apaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Lembrando, toda a linha Dragon Farma Brasil você encontra aqui na descrição. E com meu cupom D10IGRUINIA, mais 10% de desconto em todo site. Me segue no Instagram, muito importante. Se quiser trocar uma ideia comigo, o pai tá sempre em um. E amanhã tem vídeo de ranking pra vocês, certo? É isso. Tamo junto. Valeu, falou e até amanhã. E amanhã tem vídeo de ranking. 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 E amanhã tem vídeo. Tchau, tchau.